Tu que é funk de verdade, vem com nós, é Zika Funk Produções, ô calhaço Enquanto estamos na cadeia, pensando que estamos bem Mas sabemos desde que exatamente vem É quem, quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora basta na vida, quer caô, vai ser caô E perigualmente, nosso Brasil é o país que vive em guerra Mas se não conhece a frase, é longa, mas não é perpétua Quem sorriu na nossa ira, vai chorar na nossa volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo, montei um pouco de pouco O dia em primeiro esquerda, conhece meu secundário Alas é de vital, bato amado, vê lá Tu conhece o trem bala, fabricado no Japão Se for falar besteira, vai falar, já vem a mão Eu não gosto de copoca, muito menos de buchismo É DJ está em MC de pão Levanta a mão que é fritado por Jesus Cristo aí Toma mais Paci o espirito E pra toscu do simão eu peço Liberta a guixar E pra toscu do simão eu peço Liberta a guixar Agora estamos na cadeira Mesma que estamos bem Mas devemos decidir E já tá mexendo aqui, quem traiu, quem vacilou, ajudou e abandonou Agora nós tá na puta, quer caô, vai ter caô E pelo impede nosso Brasil, é o país que vem guerra Mas se não conhece a frase é louco, vai ter meu peca Quem sorriu na nossa ira, vai chorar na nossa volta Conhece o ditado, o mundo é uma roda Eu tava embaixo, montei um pincel O dia em que ele se apoiasse, mexeu com tais, a lazer digital Mas vamos atropelar, tu conhece o trem bala Flavicado no Japão, se for falar besteira, vai falar com a minha mão Eu não gosto de fofoca, muito menos de buchicho É DJ Strasse, MC de cão Derrota a mão quem é apresentado por Jesus Cristo aí man Lá, 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 lá Você tocou aqui, aqui, toco aqui Quem sabe o dia, pode tocar E pra todos os irmãos eu peço liberdade já